Boa tarde a você que chega nesta live, um cenário triste que eu vou registrando aqui, ambulância do SAMU estacionada, mais à frente ambulância do CIAT, aqui viatura do corpo de bombeiros, muita gente por aqui, avenida Carlos Hassmann, é essa avenida aqui. Olha, pela informação que eu recebi, é que há um acidente envolvendo um motoqueiro e consequência de óbito. Ambulância do SAMU por aqui, dentro da ambulância do SAMU há uma vítima e ali uma outra pessoa já, uma vítima, provavelmente essa que está em óbito, já envolvida ali com uma manta térmica e ali ao lado uma motocicleta de porte grande, né? Você que está chegando na live, peço a tua ajuda aí, me informe por favor, se possível, como que chega o áudio para você, áudio e imagem, que é ambulância do CIAT e dentro da ambulância uma vítima. E ali o veículo com a traseira lá arrebentada, olha a situação em que está a traseira do veículo, olha isso aí gente. E aí está a motocicleta que acabou batendo aí de forma violenta na traseira do veículo, ao chão ali, como eu já disse, um corpo já envolvido ali com a manta térmica, provavelmente o condutor da motocicleta já em óbito. Olha a situação em que ficou a moto. Repito para você, uma CBR, uma moto de porte grande, completamente destruída. Aqui está o veículo, provavelmente o local onde que o motoqueiro acabou atingindo. Veja aqui a traseira do veículo é realmente destruída também, né? Muita gente por aqui, um acidente envolvendo uma motocicleta, como eu te falei, consequentemente e uma morte, né? Por conta desta colisão. Repito para você aqui, Avenida Carlos Rácema, bem próximo à Câmara de Vereadores, CSU, tudo por aqui. Acidente extremamente violento, hein? A informação chegou para nós de que havia uma vítima grave por conta da colisão. Chegamos aqui e já vamos registrando aí essa situação. condutor do veículo agora conversa ali com o socorrista do SEAT, provavelmente informando ali o socorrista do que aconteceu. Olha, eu vou virar a câmera aqui para você e está chegando por aqui a aeronave. Provavelmente, a outra vítima que está no interior da ambulância, você já vai ver ali a aeronave, ela deve pousar no CSU, né? É que não tem como a aeronave pousar. Então, gente, o que isso demonstra para a gente? Que a vítima que está no interior da ambulância do SEAT é uma vítima grave, né? É uma vítima grave, por isso que está chegando aí a aeronave. É para, obviamente, fazer a remoção dessa vítima o mais rápido possível ao hospital. Agora, não creio que a aeronave vá conseguir pousar aqui, não creio. Eles estão fazendo ali o giro e provavelmente eles irão pousar no CSU. A ambulância deve se deslocar daqui para o CSU, porque muita fiação aqui e a aeronave creio que não consegue pousar aqui. Mas, olha, eles estão ali já com a aeronave bem baixa. Provavelmente encontraram. Vamos lá, vamos lá para ver o local onde que eles... Vamos ver aqui o que vai acontecer. A guarda municipal agora... Aqui provavelmente, olha, está eles lá já descendo ali, provavelmente um terreno baldio. Olha, gente, é... Provavelmente é isso que acontece, né? Neste momento. A aeronave pousou próximo daqui. Aqui está a ambulância do CIAT, Corpo de Bombeiros. E aqui a ambulância do SAMU. Não sei se dentro da ambulância do SAMU tem alguma vítima. Creio que não. E a vítima que inspira cuidado, cuidado grave, está na ambulância do CIAT, Corpo de Bombeiros. Eu vou girando aqui e ali ao chão está o corpo ali do motoqueiro já sem vida. E olha a situação em que se encontra a moto. O veículo também com a traseira ali arrebentada por conta desse acidente. Repito para você, um acidente gravíssimo mesmo. Eu vou tentar conversar aqui com o motorista do Jeep Renegade. Dificilmente ele vai conversar comigo, né? Dificilmente. Olha aí está a ambulância do CIAT, uma vítima lá dentro. Uma vítima inspira cuidado por conta da gravidade do acidente. Guarda Municipal por aqui, auxiliando aí o trânsito. Agora eles conversam ali. Olha, agora chegam aí os médicos que acompanham a aeronave. Ali o outro vai próximo ao veículo, olha no interior do veículo. Ele vai ali, examina a vítima, coloca a mão sobre a vítima. A impressão que me deu é que ele fez uma oração ali, né? É raro isso acontecer por conta de médicos e socorristas que atendem esse tipo de situação. Mas acontece, né? Às vezes alguém chega diante de uma situação dessa, faz a sua oração. Muita gente por aqui, muita gente chegando aqui. É uma área central da cidade. Uma avenida principal também, essa avenida aqui. Avenida Carlos Rassmann. Nós estamos aqui bem próximo da Câmara de Vereadores. O motoqueiro ali, o corpo do motoqueiro ali no chão, já sem vida. A pancada extremamente violenta, olha. Moto de porte grande. A área urbana, aí eles normalmente andam em alta velocidade, né? E aí o que acontece, quando acontece o acidente? A chance da vítima sobreviver é bem remota, né? Por conta da velocidade. E essa motocicleta estava em alta velocidade, né? Para provocar todo esse estrago. Isso não precisa nem ser perito, né? Para chegar a essa conclusão. A pancada foi muito forte na traseira do veículo. É um Jeep Renegade. É um Jeep que tem uma estrutura, um veículo que tem uma estrutura boa, uma estrutura forte. E isso demonstra para a gente que a pancada realmente foi violenta. Tanto que o condutor da motocicleta provavelmente morreu aí na hora. Eu era um острor, um aeróbico, um Joo長. Uma coisa que a gente tem um aeróbico de uma vez por enquanto eu estava aqui no meuamtolo, eu fui com aPrimeshistä e da Unesco. irlandos de Nordiês capturados em oceanos. A Schwarzenberg está emériwu de um aeróbico 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 de uma folha de processos que existe em Café Asso fø gesto com uma cried تragemol, Obrigado. 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 Obrigado.